E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os serviços prestados pela CAB Cuiabá, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na capital, se reuniu na manhã desta quarta e deu oficialmente início aos trabalhos de investigação, que devem durar cerca de quatro meses. Essa CPI é presidida pelo vereador Renivaldo Nascimento, do PDT, que revelou o cronograma inicial dessas investigações. A reunião tem em pauta uma explicação à população cuiabana, através da mídia, onde nós colocaremos os primeiros passos dessa comissão. Onde nós estaremos requisitando a MAS, a CAB, algumas obrigações de fazer. Nós queremos saber se já foi feito, como foi feito, quando foi feito, se cumpriu nos prazos, uma série de obrigações e que nós possamos dar início a essa investigação, para nós sabermos aonde que está estrangulando esse serviço de água e esgoto de Cuiabá. Qualquer pessoa, qualquer agente político ou particular que esteve envolvido ou está envolvido nessa ligação, Prefeitura Municipal Cuiabá e CAB e a MAS poderá ser convocado. Qualquer agente político ou público que esteve ou está. . .